Fala pessoal, beleza? Estou de volta para gravar mais um vídeo para vocês, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal e apertem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que eu fizer, beleza? Bom pessoal, o assunto do vídeo hoje é um documentário muito interessante na Netflix chamado Bandidos na TV. Esse documentário trata a história de Wallace Souza, um ex-policial que acabou posteriormente se tornando apresentador de um programa chamado Canal Livre, que passava em Manaus. Esse programa é um programa daqueles populares, tipo o programa do Ratinho, da Atena, etc. Era um programa que denunciava muitas vezes crimes, denunciava traficantes, mortos, bandidos mortos no confronto com a polícia, denunciava e muitas vezes era responsável por prender bandidos que, enfim, cometiam diversos crimes na cidade de Manaus. E depois disso, o Wallace se elegeu deputado estadual por Manaus. Então até aqui a gente acha que a história do Wallace é uma história de sucesso, até que cai uma bomba na vida dele. Ou um bandido local diz que ele era de uma organização criminosa, chefiada pelo Wallace, que matava traficantes, matava bandidos de organizações rivais, para colocar em seu programa. Ele cometia os crimes, a equipe chegava primeiro até o local para dar o furo de reportagem para passar no Canal Livre. E também eles relatam que o Rafael, que era um dos filhos do Wallace, também tinha envolvimento no caso. E aí começa a investigação. Só que o detalhe é que essa série da Netflix mostrou um outro lado para a gente. Porque a gente sempre conheceu a história, quem conhece a história, né? De que o Wallace era o culpado. Só que a operação comandada pelo chefe de inteligência, Tomás Vasconcelos, era uma operação agressiva. A polícia foi acusada de torturar, enfim, as testemunhas, para testemunhar contra o Wallace. Inclusive, quando ele foi caçado, porque em um determinado momento ele tem o seu mandato caçado pelos outros deputados, por causa das investigações, ele chega a ser preso. E aí o Moa, em julgamento, desmente, diz que ele não fazia parte do esquema do Wallace e que o Wallace era inocente, que ele foi torturado pela polícia. E uma das funcionárias do Wallace, uma das repórteres que trabalhava no programa dele, também acusa o Wallace de fazer tortura contra as suas vítimas, que ele matava para passar nesse programa. Ou seja, a série não induz você a acreditar nem no Wallace, nem na culpa do Wallace e nem na inocência do Wallace. E o legal é que ela consegue coletar entrevistas e programas jornalísticos da época, que foi em 2009, né? Que foi investigação. Faz um paralelo entre o caso na época e o depoimento das pessoas que ainda conversam sobre o assunto. Eles pegam o depoimento que as pessoas deram naquela época e juntam com o depoimento das pessoas de hoje, dez anos depois do ocorrer. Eu recomendo demais, é um documentário muito interessante, de sete episódios e é um pouco para a gente aprender e entender mais sobre o caso. É uma espécie de profissão repórter, ter conexão repórter um pouquinho maior. Então tá lá no Netflix, são sete episódios. Eu vou deixar aqui na descrição o link do trailer e eu vou deixar aqui também na descrição o link de um vídeo que viralizou um tempo atrás de uma brincadeira que houve nesse mesmo programa entre o fantoche do programa e um camarada chamado Gil da Esquira, que foi o convidado naquele dia. E esse meme é um meme muito conhecido entre os usuários de internet, usuários de YouTube e meme desse programa. Então quem conhece esse meme vai se interessar pela história porque é o caso da Netflix é relacionado a esse programa onde aconteceu o meme. Então pessoal, é isso. Quem gostar do meu vídeo, curta, compartilha e se inscreva.